Música Olá fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes E hoje eu tô aqui pra falar sobre Thor Amor e Trovão, quarto filme solo do personagem Dirigido mais uma vez pelo Taika Waititi Mas antes, vou pedir pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder notificação dos próximos vídeos Bom, se você acompanhou minha retrospectiva dos filmes do Thor na última semana aqui no canal Vocês viram que eu tô meio que no outro espectro Eu gosto do Thor Shakespeareano do Kenneth Branagh Eu não ligo muito pro Mundo Sombrio do Alan Taylor Mas eu definitivamente não suporto o Thor piadista bobo da cor de Thor Ragnarok do Taika Waititi Mas eu sou exceção à regra, porque eu sei que muitos de vocês gostam O filme foi um grande sucesso comercial em 2017 Teve ótimas críticas também Foi basicamente aquela fagulha pro personagem do Thor finalmente se tornar querido e adorado pelos fãs da Marvel Eu acho que nem a Marvel Studios esperava muito por isso Porque logo depois, em 2019, na Comic Con de San Diego Eles anunciaram um quarto filme que teria o retorno do Taika Waititi pra dirigir e escrever E também o da Natalie Portman pra fazer a poderosa Thor A gente precisa lembrar que quando o Taika Waititi entrou pra Thor Ragnarok Ele tava indo pra um projeto escrito por outras pessoas desenvolvido antes da chegada dele Com esse quarto filme, o Taika Waititi tá desde o início elaborando e criando qual seria a história E, né, bom, eu posso dizer, como alguém que não gosta de Thor Ragnarok Que Thor Amor e Trovão é um pouquinho melhor A história do filme começa logo depois dos eventos de Vingadores Ultimato Com Thor trabalhando junto com os Guardiões da Galáxia em várias aventuras pelo universo Enquanto ele malha e vai refletindo sobre quem ele quer ser na vida Thor precisa ajudar o povo de Nova Asgard a enfrentar Gorr, o açougueiro dos deuses Uma força maligna e vingativa que quer acabar com todos os deuses Além disso, Thor conta também com a ajuda de Jane Foster Sua ex-namorada que agora também tem os seus poderes Olha, eu preciso confessar que quando esse filme foi anunciado, lá em 2019 Eu fiquei empolgado Porque eu acho que o retorno da Natalie Portman é uma coisa muito legal Acho que esse arco de história que eles estão adaptando Que a Jane Foster tem câncer, mas acaba virando a Thor quando ela usa o Mjolnir É muito legal Eu fiquei muito empolgado Mas aí eu me lembrava Bom, mas é o Thor do Taika Waititi É aquele Thor bobalhão, bobo da corte E de novo, eu vou lembrar aqui que o humor desse filme pode funcionar pra você Mas ele não funciona pra mim Eu não consigo me conectar com essas piadas, com esse estilo Então, por causa disso, quando o Thor 4 foi anunciado Eu queria ver, mas não queria ver E o Thor, Amor e Trovão é basicamente meio que isso É o Ragnarok de novo É um filme totalmente nessa veia cômica Muita piada, muito humor, muita sátira Vários desses diálogos, estilo Saturday Night Live Que eu também não sou muito fã De reverência, de cinismo De uma coisa que é muito óbvia Que, de novo, não funciona pra mim Isso se estende ao Thor com o Korg, com a Valkyria Com os Guardiões da Galáxia, né? Que aparecem bem pouco no filme Só nos primeiros 10 minutos, 10, 15, por aí Tirando uma coisinha ou outra Alguma piadinha envolvendo o martelo Ou o Korg chamando a Jane Foster de Jodie Foster Eu não me diverti muito, não Agora, quando a gente fala sobre levar as coisas a sério Eu acho que esse, ironicamente, é o grande problema do Amor e Trovão Porque ele é um filme tão ligado nesse humor Nessa comédia Que quando ele tenta abordar temas mais dramáticos Principalmente o Korg da Jane Foster Me parece muito raso Muito artificial É o básico do básico E que não casa, não combina Não é compactível com o restante do filme Que é tão pastelão, tão cômico E quando a gente vai pra esse drama do canjo da Jane Foster Que é tão interessante nos quadrinhos Que no papel renderia uma ótima história É muito superficial É muito fraco Quando tem diálogos em que a Jane Foster Tenta falar de uma forma bem humorada Sobre a doença dela Nossa senhora, não funciona A própria transformação da Jane Foster Na poderosa Thor É feita de uma forma tão rápida Tão apressada Renderia um filme inteiro só daquilo Precisaria, na verdade De um filme inteiro pra contar essa história O que acontece É basicamente a personagem está lá Doente Ela vê um livro de mitologia nórdica Ah, Mjolnir Tem literalmente uma frase nesse filme Que é A ciência não estava funcionando Então eu resolvi recorrer Para a magia viking espacial Isso, senhoras e senhores Foi escrito por um homem Que ganhou um Oscar Por escrever um roteiro O gore, vilão do Christian Bale Também é outro elemento bem deslocado Eu gosto desse visual sombrio Sinistro do personagem Mas de novo É um personagem que parece que está em outro filme Enquanto todo mundo está lá Fazendo todo mundo em pânico O Christian Bale está fazendo Uma performance de Oscar Assim, ele está levando Tudo aquilo muito a sério O drama do gore A motivação dele É interessante Ele tem umas ações bem malignas Bem sinistras no filme Mas não combina Não combina com aquele humor Com aquele universo Com aquele tipo de piada E não bastasse isso O Christian Bale aparece muito pouco no filme Se forem três ou quatro cenas É muito O gore tem uma participação bem reduzida Eu esperava bem mais nesse quesito E quando a gente tem o desfecho do filme Quando a gente aprende mais Sobre o que o gore quer de verdade Sobre qual é a motivação pessoal dele O Taika me tira uma resolução Que não faz o menor sentido Vale apontar que o Taika escreveu esse roteiro Junto com a Jennifer Caitlin Robinson Uma roteirista novata Que está começando na indústria agora Mas o que a dupla faz no final Eu entendo o valor simbólico do que acontece Mas eu imagino que estava todo mundo Encurralado num beco Eles precisavam amarrar todas as pontas Todas as linhas narrativas desse filme E eles fazem isso de uma forma que pra mim Não funciona Eu queria muito poder falar de spoilers aqui Porque fica muito vago Sem revelar o que é Mas bom Talvez num vídeo com spoilers Se vocês pedirem Se vocês comentarem bastante Aí eu faço um vídeo com spoilers De Thor Amor e Trovão Mas eu achei o final muito ruim E vai Eu acho que o Chris Hemsworth Ainda funciona como Thor Ele ainda tem um ótimo carisma Um timing cômico muito bom No começo do filme Quando ele está com os guardiões da galáxia Principalmente Tem uma piadinha Que beleza Eu admito É a única piadinha que realmente me fez Dar uma risadinha É esse tipo de triângulo amoroso Do Thor Com o machado dele E o martelo Mjolnir Porque quando o Mjolnir retorna O Thor fica todo encantado de novo E aí o machado é meio que Antropomorfizado Pra sentir os ciúmes do Thor É tudo muito idiota Mas eu confesso que teve umas ceninhas ali Um frame ou outro Que eu dei uma risada Eu acho que quando o filme Realmente tenta abordar esse lado Comédia romântica do Thor Com a Jane Foster Até que funciona Tem uma sequência nesse filme Que é de longe A minha preferida do filme inteiro Que é uma montagem Que mostra o Thor e a Jane Namorando Depois dos eventos Do mundo sombrio Afinal Essa é uma fase Do personagem Que os ciúmes basicamente Pularam Acontece uma coisa Do mundo sombrio Aí em Thor Ragnarok Ah eu e a Jane Terminamos Não acontece mais nada Essa sequência Mostra um pouco disso É quase um Harry Sally Com o Thor e a Jane Fazendo coisas de namorado Eu achei bem bonitinho Eu achei legal Quem me dera Se o filme inteiro fosse assim Mas foi só um vislumbre Ali perdido no meio da piada Agora o Taika Waititi Diretor Que já era ruim No Thor Ragnarok Pra mim só ficou pior aqui De novo A gente tem aquela Velha e cansada Pobre paleta visual Dos filmes da Marvel Que aqui chega Num desfecho natural Quando um dos planetas Literalmente Não tem cor E o diretor de fotografia Basidoni De The Mandalorian Aposta uma fotografia Em preto e branco Ironicamente Esse preto e branco Acaba sendo até mais expressivo Do que a fotografia em cores Do Thor Ragnarok E do Thor Amor em trovão Que é irônico né Mas é um efeito Que acaba gastando muito rápido Não é muito bem utilizado Eles até falaram Que esse filme Teve o uso Daquela tecnologia Do Mandalorian Do volume Mas não me pareceu muito não Sobre a ação em si Eu achei as lutas Bem fracas Os efeitos visuais Bem fraquinhos também E o único trunfo Do Taika Parece que a única coisa Que ele sabe fazer Com a ação É colocar alguma música Pop ou de rock Pra deixar todo mundo animado Todo mundo empolgado Várias pessoas vibraram Na sensação que eu tava E praticamente meio que Esqueceu o que tá acontecendo Em tela Porque o que acontece Eu pessoalmente acho Muito fraco Muito desleixado Nem o Taika Parece muito interessado Na pancadaria Do CGI que tá rolando lá Tem uma luta Do Thor Da Valkyrie Da Jane Foster Contra o Gore Nesse planeta em preto e branco Que nossa Que E olha Eu entendi que o Taika Curte Imigrant Song Em Thor E agora com amor e trovão Ele mostra que ele gosta Muito de Guns N' Roses Mas muito mesmo Porque tem quatro músicas Da banda Tem personagens Que discutem Sobre Guns N' Roses Tem um outro personagem Secundário Que quer mudar o nome Pra Axl Nossa Não precisava De tanto Guns N' Roses Acho que teve algum acordo Alguma coisa debaixo dos panos Entre o Taika O Aitichi E o Guns N' Roses Ainda nessa parte de ação Tem toda uma porção No meio do filme Que envolve os eus Vivido pelo Russell Crowe Que assim Eu comparo com aquele setor Do Doutor Estranho 2 Que envolve os Illuminati Aquela barrigada Que não serve pra praticamente nada É só pra recuperar um objeto Mas Nossa Senhora Fazia tempo Que eu não vi o Russell Crowe Passando tanta vergonha em cena Eu sei que aquela cena Tem um caráter Mais ridículo Mais fantasioso Mas Puta merda Obviamente eu sou muito suspeito Pra falar de Thor Amor e Trovão Porque eu não tinha a menor expectativa Nesse filme Eu não esperava gostar Eu não gosto de Thor Ragnarok Esse estilo de humor Do Taika Waititi pro Thor Não é pra mim Eu não gosto realmente Se você gosta de Thor Ragnarok As chances de você curtir Amor e Trovão São bem positivas Acho que é um filme Que mantém aquela mesma veia de humor No meu caso Eu consegui achar alguma coisinha Um pouquinho mais interessante Aqui e ali Mas ainda não salva muito Essa versão do Thor pra mim Pra Thor Amor e Trovão Eu dou uma nota 4 Tô curioso pra saber Como vai ser a recepção desse filme Como alguém que não gosta de Thor Ragnarok É meio que automático Eu não gostar de Thor Amor e Trovão Porque ele é uma extensão Muito clara daquele filme Mas eu quero saber agora de vocês Que gostam de Thor Ragnarok Que curtem a pegada do Taika Pro personagem Deixem nos comentários O que vocês acharam De Thor Amor e Trovão Quais são suas expectativas Pro filme que estreia Nessa próxima quinta-feira E também Pro futuro do Deus do Trovão Nas telas do cinema Certo pessoal? Obrigado pela visita E até a próxima sessão E até a próxima sessão Obrigado por assistir